Especial Campinas 249 anos, uma homenagem, LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Vita, tá em busca de um novo AP? Vai de Vita. Instituto Eldorado, inspiração pelo novo. A CAI Cosméticos e Magazine, a maior loja de cosméticos de Campinas. Campinas completou 249 anos sempre buscando o vanguardismo, sendo pioneira em múltiplos setores, como inovação e progresso. E neste programa nós vamos mostrar que a grande metrópole é um berço de modernidade, pioneirismo e desenvolvimento. A lei da inovação em Campinas existe desde dezembro de 2021 e se tornou referência nacional, incentivando startups e empresas na região. Um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Microeletrônica mostra que Campinas tem 7,9% das startups de hardware no Brasil. Isso significa mais de 40 empresas desse setor instaladas aqui na cidade. Os incentivos da lei consistem em bônus tecnológicos para a inovação, fomento para a pesquisa e desenvolvimento de contratação de serviços especializados, tecnologia ou contratação de serviços e bolsas de apoio para contratar equipes. Pode ser feita também contratação de startups através do modelo que se chama sandbox regulador. E esse modelo faz com que uma startup possa ser contratada pelo poder público a partir de um projeto que ela apresente. Então, diferente da contratação, publicitação, você tem um modelo inovador de contratação, de solução dos problemas da cidade. Campinas é a única cidade do Brasil que possui quatro parques tecnológicos. Mas eles não são da prefeitura, são de institutos. Agora, com a criação da Estação Inovação, isso vai facilitar principalmente para a geração de novos empregos. A prefeitura não tem o papel de incubadora, mas ela tem o papel de estar atraindo cada vez mais startups para vir para a cidade, para ter essa possibilidade. Quando você atrai uma startup, você atrai talentos, você atrai jovens que queiram vir trabalhar aqui. Então, você reforça cada vez mais essa vocação que a cidade de Campinas tem para a inovação. E isso ajuda a colocar Campinas no ponto mais alto, como um polo nacional de instituições de ciência, tecnologia e inovação. Não são somente as startups que se destacam em Campinas, mas institutos de ciência e tecnologia, como o Instituto Eldorado, que atua na criação de soluções inovadoras, tanto no âmbito nacional como internacional, operando em diversos setores, desenvolvendo pesquisas, capacitação e, principalmente, dando retorno consistente à sociedade. Nós temos aí 24 anos de mercado e somos o maior STT, o maior instituto hoje do Brasil, focado em tecnologia da informação e computação. E o nosso papel aqui é trabalhar com universidades na criação de novas tecnologias e levar isso através de inovação para empresas. Ou seja, a gente faz uma ponte entre universidades e empresas. Um diferencial que nós trazemos é, não só fazemos aqui desenvolvimento de software, mas também nós fazemos desenvolvimento de hardware. Então, temos hoje mais ou menos uns 40 laboratórios que você possa desenvolver o seu produto, você possa testar o seu produto, certificar o seu produto. Então, hoje, nós temos aí que 78% das empresas, e isso de vários ramos, que fazem pesquisa e desenvolvimento, isso é muito importante para você absorver o que há de mais moderno na construção das soluções que você coloca no mercado. Nós somos, na verdade, já um resultado da riqueza que a gente tem aqui na região. Não existiria um Eldorado se a região já não fosse uma região fértil, rica em talentos, e empresas de tecnologia que gravitam aqui na região. E com as empresas e startups investindo em Campinas, o mercado imobiliário e o da construção civil tem movimentado e fomentado a economia do município. E para os empresários do ramo, o cenário é otimista e promissor. A LG Mota Imóveis é referência aqui em Campinas, com mais de 30 plantões de vendas das principais incorporadoras do país. Com muitas empresas vindo para Campinas e também a questão das startups, muitas pessoas de fora até optam em morar em Campinas. Não temos dúvida disso, Osana, porque Campinas tem uma posição geográfica privilegiada. Ou seja, é uma cidade que tem uma pujança muito grande e atrai muitos investidores e moradores de outras cidades, inclusive de outros países. A LG Mota Imóveis, por exemplo, já realizou dezenas de vendas para brasileiros fora do país. Léo, eu quero saber aí, a LG Mota Imóveis está com uma campanha aí. É importante a gente falar para o pessoal que está nos acompanhando, né? É verdade. Nós temos uma campanha anual, que é o LGD. E o LGD é a seleção dos melhores imóveis no mesmo lugar. Nós selecionamos 60 empreendimentos de 30 dos principais incorporadores do país. São imóveis de 1 a 4 dormitórios, de 200 mil a 7 milhões de reais. E no próximo sábado, dia 22 do 7, nós teremos esse evento especial que é o LGD. E é uma oportunidade, né? Para quem está procurando investir ou até mesmo comprar uma casa para morar com a família. É uma grande oportunidade, tanto para moradia quanto para investimento. A construção civil cada vez mais se inova, consolidando o setor imobiliário. Há mais de 12 anos, a Vita Residencial Incorporadora e Construtora tem consolidado a sua marca no mercado imobiliário. Érica, fala para nós, qual é o diferencial da Vita? O diferencial da Vita Construtora são as pessoas. A construtora, desde a contratação, que já foram mais de 300 aqui em Campinas, de colaboradores que passaram e puderam ter a sensação dessa cultura, nós prezamos o sonho de cada um. Desde o funcionário até a pessoa que vai retirar a sua chave. Outra coisa que é importante também é o fomento, a mão de obra, né? Ali ao trabalhador, fomenta a economia, porque são inúmeros funcionários também que a Vita tem, né? Exatamente. Foram mais de 300 empregos gerados só na cidade de Campinas. Entre as pessoas que estão ali, tijolo por tijolo, ao time comercial, que te atende e lhe apresenta todo empreendimento. Fala um pouquinho para nós, este aqui é o primeiro empreendimento aqui em Campinas? Isso mesmo. Aqui onde nós estamos é o Una Proense, empreendimento que já está em fase final, com pouquíssimas unidades, com lazer completo, estilo condomínio clube. E tem um outro empreendimento também, né? Que vai começar a ser construído. Sim, o Una Mansões, um dos bairros mais tradicionais da cidade, muito procurado e muito valorizado. Lá será uma torre única, um projeto exemplar. Uma coisa muito importante para a gente falar, para quem nos acompanha, são as facilidades, né? De conseguir, de comprar ali a casa própria. E a Vita tem essas facilidades? Todas, total. A parceria no sistema de financiamento, isso nos auxilia muito. E a construtora também, ela sabe que o cliente, ele fica mais confortável quando aquele saldo restante, do qual não entra no financiamento, nós parcelamos durante o período obra, nós aceitamos também o FGTS para bater esse valor de entrada. A cidade de Campinas é um berço de modernidade, sendo reconhecida pela busca constante pelo progresso em diversos setores. Dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas apontam que no último ano, mais de 5 mil novos negócios foram abertos no município, entre microempreendedores individuais e empresas de diversos segmentos. A Acai foi inaugurada há 4 anos aqui em Campinas e trabalha com o segmento de cosméticos e decidiu vir para cá por conta do potencial econômico do município. Decidimos vir para Campinas por ser uma metrópole que está em grande crescimento também. Hoje a gente gera mais de 100 empregos diretos e indiretos aqui na loja também. A estrutura aqui é muito grande, né Renata? Foi um investimento bem... Hoje nós contamos com 3 andares de loja, né? Onde nós temos desde o produto mais básico até o profissional também. Nós atendemos muitas escolas, atendemos muitos salões também aqui em Campinas. Muitas pessoas vêm de outros municípios para comprar aqui na loja de vocês também, né? Sim, a gente atende várias regiões do centro de Campinas, fora de Campinas também, em várias outras cidades. E assim fomentando e ajudando aí na economia de Campinas. Isso aí, fazendo Campinas crescer ainda mais. No próximo bloco, você confere o maior acelerador de partículas do Brasil. O primeiro instituto agronômico da América Latina e muito mais. Não saia daí, que voltamos já já. Estamos apresentando o Especial Campinas 249 anos. Uma homenagem LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Vita, tá em busca de um novo apê? Vai de Vita! Instituto Eldorado, inspiração pelo novo. Acai Cosméticos e Magazine, a maior loja de cosméticos de Campinas. Especial Campinas, 249 anos. A cidade de Campinas é pioneira e inovadora, sendo reconhecida pela busca constante pelo progresso em diversos setores. A cidade de Campinas se destaca como referência em diversas áreas, impulsionando avanços, adotando práticas sustentáveis e promovendo cena cultural vibrante. Campinas é inovadora e pioneira em tecnologia e ciência. Prova disso é que o maior acelerador de partículas do Brasil fica aqui no CNPEN. E você sabe para o que serve esse acelerador, como funciona e a importância desse estudo? Quem vai nos passar mais informações sobre este universo da radiação é o pesquisador Júlio Krzynski. O CNPEN é um instituto de pesquisa ligado diretamente ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que é composto de quatro laboratórios nacionais. Esses laboratórios são abertos a toda a comunidade científica. As pessoas vêm de diversas regiões do Brasil para fazer pesquisa aqui. E a intenção, a finalidade desses laboratórios é fornecer instrumentos científicos que são dificilmente obteníveis por grupos individuais. Esses quatro laboratórios são o Laboratório Nacional de Elucíncrotron, que nós vamos visitar hoje, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o Laboratório Nacional de Biorrenováveis e o Laboratório Nacional de Biosciências. O Sirius é um acelerador de partículas cuja função é gerar radiação eletromagnética. A finalidade do acelerador de partículas Sirius é gerar radiação que é utilizada por grupos de pesquisas exteriores para fazer algum tipo de desenvolvimento, em geral, em ciência dos materiais. Júlio, o Sirius pode ser considerado o maior projeto científico da América Latina? Rosana, existem diversos critérios para você falar se alguma coisa é o maior ou não, mas desses, em termos de tamanho da estrutura, de aplicabilidade e mesmo de recursos investidos, com certeza o Sirius é um dos maiores. Nós estamos agora em uma das estações experimentais aqui do Sirius. Eu quero explicar para vocês de uma forma bem simplificada como funciona. O pesquisador, ele chega com a sua amostra, coloca aqui no microscópio e dentro de segundos o resultado sai no computador. Nesse caso aqui nós temos um microscópio. É um microscópio que utiliza a radiação síncrotron para visualizar quais elementos químicos você tem na sua amostra e aonde eles estão localizados dentro dessa amostra. Mas o que é mais interessante perceber aqui é que essa estação experimental, então isso aqui é o final de quase 80 metros de instrumento. Então essa é uma das estações experimentais disponíveis, em breve teremos mais quatro e no futuro a intenção é chegar a popular todo o hall experimental com cerca de 40 estações experimentais para os usuários externos. Existe uma série de aspectos que a gente poderia citar que promovem, que mostram a importância desse investimento massivo em ciência em grande escala. O Instituto Agronômico de Campinas ocupa uma área de 46 mil metros quadrados bem no meio da cidade. Muito verde e muita pesquisa também. A Regina Célia é pesquisadora do IAC e também diretora-geral nesse momento. Ela coordena laboratórios e pesquisas no Instituto. Um trabalho muito importante para melhorar geneticamente plantas, sementes, solo e até o estudo do clima. Dom Pedro II, o nosso último imperador, foi iluminado ao criar o IAC, a primeira instituição de pesquisa da área agrícola do Brasil e da América Latina. É a mais longeva que completou esse ano 136 anos de existência em atividade ininterrupta durante todo esse período. Já em 1886, o então imperador Dom Pedro II deu autorização para auxílio para escolas práticas de agricultura e fundação de uma estação agronômica, ou seja, o Instituto Agronômico de Campinas. Esse prédio aqui no Instituto, inclusive, foi uma homenagem para ele, o prédio Dom Pedro. A rainha Elizabeth esteve visitando o IAC. Ela trouxe ao IAC algo muito bonito, um jogo de xícaras de café especial, já que eles vinham até o IAC para conhecer o café, conhecer o doutor Alcídio de Carvalho, foram visitar o viveiro de café. O príncipe Filipe, ele gostava de café, apreciava a agricultura e ele gostaria muito de conhecer. Isso fez com que a rainha viesse até a nossa cidade de Campinas. O IAC possui tanto pesquisadores científicos quanto funcionários de apoio a pesquisas. A ação mais característica do Instituto é a questão do melhoramento genético de plantas. Para isso, desde os seus primórdios, foram estabelecidos bancos de germoplasma com grande variabilidade genética de mais de 100 espécies vegetais de interesse para a agricultura. E essas cultivares de diferentes culturas, elas também começaram a ter todo um pacote tecnológico importante para que o agricultor tivesse um bom resultado. Além dos vários tipos de café, muitas novidades surgiram aqui também, como o arroz negro, o pimentão amarelo, o palmito com o cultivo mais rápido, a laranja de polpa vermelha e até mesmo um produto que você tem sempre à mesa. Sabe o que é? O feijão carioca. Ele é assim chamado porque nesse feijão, nessa semente, algumas manchas davam a lembrar um tipo de um porco caipira que se chamava carioca. Com isso, ele ficou como feijão carioca, mas ele saiu daqui. Entre notas e acordes, a cultura musical de Campinas também é precursora, pois a Orquestra Sinfônica da Cidade, criada há 93 anos, é a primeira instituição do gênero a surgir em uma cidade brasileira fora da capital paulista. A Orquestra Sinfônica de Campinas, ela teve uma pré-edição no final do século XIX com a orquestra do Teatro São Carlos que havia em Campinas e que foi iniciada pelo irmão do famoso compositor Carlos Gomes, Santana Gomes, um grupo de pessoas da cidade campineira que resolveram trazer de volta, ou reativar a orquestra que havia em Campinas com os músicos que tinham ficado, muitos dos músicos tinham ficado sem trabalho. Eu acho que a Orquestra de Campinas, ela tem uma sequência de pessoas muito especiais que passaram pela história dela, que permitiram que ela resistisse às mudanças do mundo. Você imagina que uma orquestra que começa em 1929, no meio da crise do café, da grande depressão mundial, e ela consegue passar por guerra mundial, por tantas e tantas situações políticas e instabilidade no Brasil. Então sempre houve pessoas, dirigentes, desde o primeiro Salvador Bovi, depois houve os irmãos Túlio, Luiz de Túlio, o maestro João de Túlio, ou seja, a família de Túlio foi muito importante. E aí ela teve um ponto diferencial, a partir da década de 70, com a chegada do maestro Benito Juarez, e o Benito Juarez traz uma visão de uma orquestra mais acessível à população, seja no repertório, seja em tirar a orquestra do teatro e levar a orquestra para tocar fora, para tocar em ambientes externos. E é importante que essa orquestra comungue com a sociedade, também pensando, claro, em menor parte, num repertório popular, onde o diretor artístico tem a função de pensar numa linha do tempo, de pensamento crítico, em que a gente possa ter uma experiência completa com relação à música sinfônica. Quero deixar um legado de qualidade de vida para a cidade, e agradecer tanta confiança da população, e parabenizar, porque Campinas é tudo isso, pelo valor, pela qualidade, pelo poder de empreendedorismo que a sua gente tem. Campinas se consolida como uma cidade pioneira em diversas áreas, fazendo história no Brasil e no mundo. Seja na saúde, inovação, segurança ou no setor imobiliário, Campinas continua a liderar o caminho, atraindo olhares e inspirando outras localidades a seguirem o seu exemplo. Essa cidade visionária é um símbolo do progresso e do potencial brasileiro. Parabéns, Campinas! Terra do pioneirismo e da inovação. Terra do pioneirismo e do conhecimento!